A gente está trabalhando, organizando essa criançada, esse jogo para que possa ter mais um futuro na população brasileira. Obrigado, hein? Esse é o passo do posto da jaca. O posto da jaca é o cara. O posto da jaca é o cara. Vamos ver carenta novo, tu vai voltar pra brincar. Não faça carência, não faça carência, não faça carência, não faça carência, não faça carência. Tá bom carentada, brincou, graças a Deus, tá muito bom. A gente agradece a presença de todos vocês, cabe ao Janete, tá muito beleza. A gente vai ver mais um grupo de regatas que tá vendo aí.